Vou mostrar para vocês como fazer essa jardineira que serve tanto para te plantar plantas, como também cebolas, coentros, vejam só por dentro como que é feito. Para você ter uma ideia, só para tirar aqueles pessoal que tem um treino, vamos fazer uma jardineira dessa com uns 72 cm de complemento por 24 cm de dentro. Então vamos lá, passo a passo, veja só como é que ela vai ficar, se você tiver essa daqui, você vai ver que ela está pronta já, essa que está colocando os pezinhos é bem firme, a gente vai ver como fazer esse pez também, passo a passo, cada um desses pezinhos é feito com um copo descartado, a gente vai ver então como que isso é feito. Então vamos lá, passo a passo, veja então como que ela vai ficar nossa jardineira. E aqui, você observe que eu tenho aqui os dois PVC, que são os lábios de 20 cm, que tem que ser de 20 cm. O comprimento dessa pezinha, você vai colocar um pedaço aqui, PVC com 77 cm, cada um dos comprimentos, um pedaço esquerdo. Vamos voltar aqui e depois fica aí, tá? Só um lembrete, você pode entregar na tábua como essa aqui que eu fiz, para não ter muito trabalho para estar quebrando direto. Essa peça aqui já faz tirantinha, já tem todas essas montanhas. Aqui, para você pegar, vai pegar essa peça aqui. Nós temos essa peça aqui, que são as baterais que eu servi também, foi pegada na tábua também para ficar mais fácil, para facilitar. Em cima, você vai cortar, por exemplo, essa daqui, ela está com 32 cm. E embaixo, você vê que ela é mais estreita, está com 19 cm. 32 cm e 19 cm. E a altura segue a mesma, 20 cm, tá? Vamos lá então, vamos plantar aqui a caixa. Vamos钟 de parcer aqui, vamos cortar. Vamos supor aqui. Vamos colocar um pedaço direto. Vamos nós só, precisa fixa esse aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma cemlar, na cemlar. Vamos closeduplar. Como você encaixa, a matemática é esse que sempre volta, é encaixar. E no outro lado, o plástico, como eu falei, vai colocar dentro do que é isso. Toda já acontece, detalhezinho do fogo, que eu encher, por dentro do fogo. Como é que fica? Então sabe que fica assim, por dentro e por fora. Aí você vai colocar todas as coisas aqui. No fundo dele aqui, ficou desse que está aqui, justamente, que é para ficar, que é a parte de baixo, que é ficar mesmo os pés. Hoje eu vou mostrar para vocês, depois, então, como é que é colocar o teu pé. Então, esse é o que vocês já entenderam. Esse aqui é o cortado. Vou mostrar para vocês, como é que coloca o teu pé nela, tá bom? A partir daqui, eu coloquei os prêmios assim do lado, para não ter necessidade de botar um prêmio direto. Agora a gente vai colocar o seu coração aqui. Vamos colocar o seu coração aqui. Vamos colocar o nosso lado. Vamos colocar o nosso lado. Vamos olhar. Vamos aparar o nosso lado. Vamos tirar aLE. Vamos colocar. Vamos pegar. T Cardiano, a pizza, é muito legal. Então pessoal, como você vê, você não está todo cheio, mas quem vê porque você vê essas as corazinhas, você já percebe que não tem mais, é o pastinho todo, você já pode encher e eu vejo que eu não sei, pode fazer as corazinhas buscando, enchendo lá, e olha só, você vê que não fica nenhum defeito por dentro, agora, por dentro, temos um espetinho, o pauzinho que era por dentro, se eu fizer aí, é que eu coloque, também não, porque eu estava saturando ela depois, quando secar, o pauzinho que ficou, tá, aqui eu vou pegar o pauzinho, como eu mostro, não é que ela ficou para vocês, aqui já está fechado o cachorrezinho, como você pode ter aqui, então, como que já está a curva, já deu ali, ela está colocando só o arango lá para deixar, para colocar dentro, se você quiser, para a pele, se você escolhe o melhor modo, se você achar, para pegar para você, eu achei melhor botar o arango assim no caso, com o lado, com a lateral, agora vamos ver como tem, como que é, tem essa peça aqui, ó, que é, vinte e três, na altura, o doze, e a peça aqui, tem a gente que também tem que encaixar dentro, para dizer que é, o doze, olha só, aqui eu coloquei um plástico, que é, a gente vai juntar aqui dentro, como que eu tirar, para ficar melhor, para não entregar no chão, se você deseja, pesquisa também, você vai botar, a areia, mas esse cara tem, bem chute embaixo, tá, e, vamos mostrar justamente a brita, para justamente a rio tá assim, no nosso, no nosso jardineiro, então, ali, é feito com o vamos deixar aqui, vamos lá, abrindo a tela, a brita miudinha, aí, aqui dentro, essa parte, dentro do face, na parte da noção, é feito com essa massa mais dura, vai ficar mais fio, certo? você vai bater, ela fica bem, 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 você está bem, 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 O dinheiro vai sair, na segunda forma, olha só, sempre é importante passar em sua carne, se é bem bonitinho, você coloque óleo, faz óleo no colapolo de soja, nessa lateral fica todo o dinheiro, mesmo na saia do dinheiro, isso não leva todinho, como também na parte de dentro, você pode colocar nessa parte também, como nas outras que vão se juntar lá dentro, vamos sair da subacadão ali, na parte de erradicar o cimento, tá, então eu vou montar, e quando eu montar, eu vou mostrar para vocês como foi que foi montada e como é que se monta ela.